Música Diante dessa análise de quem são os engajados, os não engajados, os desengajados, a organização necessita se preocupar com essa movimentação porque a tratativa diferenciada para estes diferentes níveis de engajamento fazem com que a organização possa alcançar uma transformação ou possam alcançar um objetivo estratégico que sem o desempenho desses servidores isso vai ficar muito mais difícil. Porque nos estudos o que a gente percebe? Você tem mais ou menos uns 12 a 15% daqueles que são que nós chamamos de engajados ou de resilientes ou de autotélicos. Telos é propósito. Então autotélico ou resiliente quer dizer eu já tenho propósito. O gestor neste caso não precisa ficar motivando esse servidor porque esse servidor já faz muito bem. Inclusive o gestor torce para que todo mundo seja desse jeito. O que na verdade não é assim. Então você tem de 10 a 15% que são engajados, você tem aqui mais ou menos uns 60, 65% que são os não engajados ou os mantenedores e você tem uns 10, 15% também que são desengajados. Então o que que acontece? Por que que é importante? Porque você percebe que na possibilidade de construir uma mudança consistente na gestão ou de alcançar um objetivo o fato de você ter só 12% de engajados não faz com que você alcance todo este processo. Então a gente percebeu que quase 60 a 75% da possibilidade de alcance dos objetivos ou de uma transformação não estão única e exclusivamente ligado a o que ele precisa fazer, o que o talento precisa fazer, o que o servidor precisa fazer. Mas estão ligados ao quanto de energia, o quanto de empenho esse servidor tem para lidar com isso. Então é como se o gestor pudesse olhar e ver, bom, esses aqui já estão bem, o que eu preciso fazer para engajar esses não engajados e o que eu preciso fazer para engajar os desengajados. Mas o que que acontece? O gestor tradicional, veja se você já viu alguns deles, faz o seguinte, quando você tem 10 projetos para entregar para a sua equipe e precisa ter certeza que eles vão dar certo, para quem, como é que você distribui os projetos diante desses três talentos, desses três níveis de engajamento? Então não é uma crítica, mas é só uma análise do que acontece. O que acontece é o seguinte, o gestor, no seu desconhecimento do que é engajamento e no seu desconhecimento de como engajar, normalmente ele faz o seguinte, em vez de distribuir três para cada um, ele vai distribuir cinco, seis para o engajado. não tem problema em tese, porque o engajado adora trabalhar, você sabe quem é, você se reconhece também. Acontece que no Brasil, a reconhecimento para quem trabalha muito bem é trabalhar mais. Então o que acontece? O gestor normalmente distribui a maioria dos projetos para o engajado e o engajado não vai ficar chateado por receber mais trabalho, porque ele adora isso. Mas ele vai começar a se desengajar quando ele percebe que ele está fazendo dois ou três projetos do não engajado ou do desengajado que não está fazendo nada. Aí começou o problema do desafio do engajamento. porque quando você sente, se você olhar a pesquisa de clima, dê uma olhada nisso, o maior fator, os fatores mais importantes de desengajamento do servidor estão ligados a uma coisa que nós chamamos de senso de injustiça. Então, você pode levar ele para fazer rafting, você pode levar ele para fazer arvorismo, você pode chamar um mágico, você pode fazer tudo o que você quiser de motivação. Nada disso vai funcionar se você não resolver na sua gestão o que nós chamamos de senso de injustiça ou do que nós chamamos de injustiça procedural. Porque o bom talento, ele percebe que ele está fazendo mais, está trabalhando mais do que os outros e no final do mês ele está ganhando a mesma coisa. Então ele sente injustiça em relação a isso. E ele vai cobrar isso do seu próprio gestor. Então, como é que eu posso, de uma certa forma, melhorar esse contexto de gestão? Primeiro de tudo, gestor, perceber quais são as necessidades do engajado em termos de engajamento, quais são as necessidades do não engajado e quais são as necessidades do desengajado. Mas em tese, a primeira questão que você tem que organizar é a sua própria gestão. Ou seja, como é que você vai construir um modelo de gestão que seja justo, que seja meritocrático. Porque a gente entende um gestor justo é aquele que sabe distribuir muito bem as tarefas, os bônus e as consequências em relação a quem está fazendo o que. Entendeu? Então esta é a questão. Por que é importante? Porque se eu não cuidar do engajamento, o que eu vou ter? Eu vou ter uma grande chance de não alcançar o meu objetivo estratégico. Se eu não cuidar do engajamento da equipe, eu vou ter uma grande chance de não conseguir os meus objetivos estratégicos. E se eu não cuidar do engajamento da equipe, eu vou ter uma grande chance de tornar cada vez mais os meus talentos bons desengajados. Porque eu não estou sabendo distribuir bem esse processo. E se eu não cuidar do engajamento da equipe, eu vou ter uma grande chance de não cuidar do engajamento da equipe.